Oh, yeah Oh, yeah Eu aqui se me quero com mais um De mi coração botar pra estar número um Pero mami vai falhar, me vai ganhar Mi vida tem que seguir eu aqui que quer assim Eu aqui se me quero com mais um De mi coração botar pra estar número um Pero mami vai falhar, me vai ganhar Mi vida tem que seguir eu aqui que quer assim De mi parte e me to wish for the best Si bom me suntani water well Paquico vai estress Macame mi mies pa mi do nabo the best Pero como dan kiki a botan a mi beah Squap de mi chest, pelo e corazon Ma wapa abo brome, aunque mi me suntan bom Corazon da baxi, da kenga no aba tensión Vida tá da shinichi, da kenga nele colo Ma batipabo de mbongi malu Ma primi ntigo nunca lo mi baila gabu Pero bafaya com mi mi po queda largo A waki to an invasion pa mi e nasaku A waki si ma kere kumayesun De mi coração botar pra estar número um Pero mami bafaya, mi bagayami E mi vida tingo sigue waki kike Mimia conanota pa imani nos que Mi enabo mi confianza ba kibre A waki mi tawapa mi mies Tali roxas nobi gansa mi cabeza A waki vivi un otro A waki si ma kere kumayesun A waki si ma kere kumayesun De mi corazón botar pra estar número um Pero mami bafaya, mi bagayami Mi vida tingo sigue waki kike asi A waki si ma kere kumayesun De mi corazón botar pra estar número um Pero mami bafaya, mi bagayami Mi vida tingo sigue waki kike asi